Bom, agora nós vamos para a parte talvez mais importante da eletricidade quando a gente fala em vestibular, tá? Nos vestibulares, na eletricidade dos vestibulares, cai muito eletrodinâmica. O que é a eletrodinâmica? Então, no final da aula eu vou deixar uma foto da lousa para vocês. O que é a eletrodinâmica? É a parte da física, é a parte da eletricidade responsável por estudar o movimento da carga. Não sei se vocês se lembram, mas o movimento da carga, ele só é possível quando a gente tem uma diferença de potencial. Lembra? O trabalho é Q vezes 1. Quer dizer, se não existe diferença de potencial entre os pontos, então não existe movimento de carga elétrica. Então, a carga elétrica não vai se movimentar. Olha que interessante. Quem é que estabelece essa diferença de potencial? O gerador. Pessoal, o que é um gerador? O gerador é a tomada da tua casa. O gerador é uma pilha. O gerador é uma bateria. O gerador é a CPFL. Isso é o gerador. É Furnas. Enfim, qualquer usina, qualquer termoelétrica, hidrelétrica que a gente conheça. Bom, olha só. Isso é um gerador. O que o gerador faz? O gerador estabelece uma diferença de potencial. Então, a partir dessa diferença de potencial, a gente tem um campo elétrico. Lembra? É de igual a U. A gente tem um campo elétrico. Esse campo elétrico faz na carga uma força e essa força movimenta a carga. É isso. Então, para que serviu toda a eletrostática? Toda a eletrostática serve para a gente entender que esse movimento não surge do nada. Mas agora eu quero ser o mais claro possível e tentar ser o mais breve possível nessa que é a nossa parte principal para o vestibular. Vamos entender uma coisa. A eletrodinâmica é, então, a parte da física responsável pelo estudo da corrente elétrica. A corrente elétrica é o quê? A corrente elétrica, pessoal, é um movimento ordenado de carga elétrica. Movimento ordenado de carga elétrica em um condutor. O que a gente sabe? O que é o movimento ordenado? O que é fluxo? Fluxo é alguma coisa em relação a um tempo. Tá certo? Então, a corrente elétrica, ela nada mais é... Me acompanha aqui, ó. Ela nada mais é que a quantidade de carga elétrica que percorre o circuito num dado tempo. Isso, na unidade que nós conhecemos, coulomb por segundo, é o ampere. Então, aqui nós temos a corrente elétrica. Essa unidade é ampere. Fechou? É claro, né? A maior parte dos vestibulandos não gosta muito de divisão. Então, você pode pensar no kit. Ó, multiplica em cruz, Q igual a I vezes T. Kit. Eu prefiro o kit também, tá? Queijo italiano, kit. Outra equaçãozinha que vai acompanhar muita gente é a potência. Eu vou explicar por quê. Quando um... Por exemplo, eu quero ligar uma televisão. Tá certo? O que a televisão faz? A televisão transforma a energia elétrica em energia luminosa, em som, em brilho, enfim, em calor, né? Porque ela esquenta. Então, ela faz isso, tá? Uma lâmpada. Uma lâmpada transforma a energia elétrica em luz. Mas ela também pode transformar uma parte em calor. E assim vai. Cada lâmpada, cada TV, tem uma velocidade para transformar essa energia. Essa velocidade, a gente chama de potência. Então, o que é potência? Para quem não lembra, a potência é o trabalho dividido pelo tempo. O trabalho na física, na eletricidade, é Q vezes U, dividido pelo tempo. Só que olha que interessante, Q dividido por T é o que a gente acabou de falar, é o I. Então, a potência, ela é o piu. Ou o pui. Potência é dada em watts. I é dada em ampere. E U é dada em volt. Tá? Então, ampere volt é watt. Tá? Vou de novo. Ampere volt é watt. Beleza. Potência, piu. É o piu e o kit. Agora, vamos entender o circuito. Agora é a hora importantíssima do nosso curso. Vamos entender o circuito. Isso é um gerador. Então, esse gerador, ele estabelece uma DDP. Essa diferença de potencial, olha só. Ela está aqui, ó. Mostrado porque o gerador tem um polo positivo e um polo negativo. Um polo de maior potencial e um polo de menor potencial. Por convenção, não vamos discutir isso agora, em algum momento? Por convenção, se estabelece uma corrente elétrica. Aqui, ó. Olha só. Sempre do positivo para o negativo. Nossa, senhor. Nossa, senhor. Por que isso? Bom, tem várias historinhas, né? Sobre isso. A que eu mais gosto, nem sei se é verdade ou mentira, mas a que eu mais gosto é que quando criaram a bateria, pediram para uma pessoa ir lá e colocar o dedo. E onde o cara falou assim, aqui, ó. Dá choque? Aí ele falou, não, negativo. E no outro? Positivo. Dá choque. Então, esse cara que não dá choque ficou conhecido como negativo. E onde está o acúmulo de carga? Positivo. E aí a corrente se estabelece aqui, ó. Vamos falar de uma condição mais real nossa, tá bom? Na nossa realidade, a gente tem as nossas casas operando em 110 volts ou 220 volts. 110 volts ou 220. Eu vou facilitar a conta para a gente, tá bom? Eu vou facilitar e vou dizer para vocês que esse U aqui vale 200 volts. Isso aqui é muito importante. É muito importante você entender isso, tá bom? Então, esse cara aqui vale 200 volts. Bom, vamos imaginar que eu queira acender uma lâmpada, eu queira acender uma lâmpada de 100 watts. Eu quero acender uma lâmpada de 100 watts. Para eu acender uma lâmpada de 100 watts, vamos fazer as contas aqui bem rapidinho, ó. Então, eu vou fazer aqui com o pincel roxo. Ó, P, primeira situação, P igual a U vezes I. O P vale 100, o U vale 200 e o I. Então, o I vai valer 100 dividido por 200 que dá 0,5 ampere. Ah, legal, Virgílio. Então, para essa lâmpada funcionar, precisa de 0,5 ampere. É isso. Mas, ô, Virgílio, e se eu quiser ligar um chuveiro? E o meu chuveiro, eu li aqui, que o meu chuveiro tem 4 mil watts. Ó, tá choverando, hein? Ó, então o seu chuveiro tem 4 mil watts. Aí, você tem aqui, ó. P, U, I. 4 mil é igual a 200 I. Bom, se o I vale 4 mil sobre 200, é o mesmo que 40 sobre 2, aqui, então, a gente tem 20 ampere. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A tomada é a mesma. A bateria é a mesma. Então, quem é que vai ser responsável por puxar a corrente certa? O equipamento. Então, você não vai aumentar o U ou diminuir o U, tá vendo? Onde é mais perigoso você tomar choque? É mais perigoso você tomar choque em uma sanduicheira, em um secador de cabelo, no chuveiro elétrico, no ferro de passar roupa. Esses caras, depois nós vamos falar deles na próxima aula. Esses caras são muito perigosos para você tomar choque. Tá? Então, geralmente, para você identificar os aparelhos domésticos mais perigosos, são os que têm os fios mais grossos. Tá bom? Os que têm os fios mais grossos são os mais perigosos. Bom, como é que eu vou estabelecer isso aqui? Aí vem um ponto muito importante. Um sujeitinho chamado Ohm, certa vez fez uns experimentos com os condutores de eletricidade, com vários condutores de eletricidade. E nesse experimento, ele mediu a diferença de potencial, olha só, a diferença de potencial em função da corrente elétrica. E ele percebeu uma coisa muito interessante, olha só, a primeira coisa interessante que ele percebeu, e eu espero que essa coisa interessante seja óbvia, é que se não tem diferença de potencial, não tem corrente elétrica. Então, se não tem U, se o U é zero, a corrente vale também zero. Então, ó, U zero, corrente também zero. Bom, Virgílio, mas e se for aumentando U? Bom, à medida que ele ia aumentando U, o I ia aumentando também, ó. Então, ele percebeu que para alguns resistores, para alguns condutores, no intervalo de tempo pequeno, mas depois a gente vai falar sobre isso, o gráfico, a curva de U por I dava uma reta. Bom, se é uma reta e começa no zero, a gente sabe, então, que a gente está falando de uma função de primeiro grau de grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, o U é diretamente proporcional ao I. Então, aqui, ó, existe para a matemática uma constante de proporcionalidade. Essa constante, ela muda para cada condutor. Então, é essa constante aqui que vai ter que mudar para o chuveiro e para a lâmpada. Então, é essa constante aqui. Essa constante, ela vai identificar para nós a resistência que o condutor oferece à corrente elétrica. Agora, cada condutor tem materiais de melhor condutibilidade elétrica e pior. Então, os condutores, eles, a gente vai estabelecer se ele é melhor ou se ele é pior por esse valor aqui, ó, que é o valor da resistência elétrica. Então, quanto maior for a resistência, pior é o condutor. Vamos de novo? Quanto maior for a resistência, pior é o condutor. Então, por exemplo, aqui, ó, essa constante nós vamos chamar de resistência. Para identificarmos a resistência no circuito, nós vamos fazer uma figurinha que vai representar, tipo, uma superfície áspera. Ó, esse cara aqui. Então, esse sujeito aqui é o resistor, é o R, que a gente vai colocar aqui. Então, U é igual a R vezes I. Esse R, esse R, ou R igual a U sobre I. Esse R é volt por ampere. A unidade dele é isso aqui, ó. É o O1. É a letra ômega, tá? Então, U é igual a RI. Ah, Virgínia, então o que vai diferenciar no chuveiro para a lâmpada? O R. Por exemplo, o R da lâmpada é grande e o R do chuveiro, pequeno. Quem é o melhor condutor? O chuveiro, tá? Quem é mais caro? O chuveiro. A resistência do chuveiro é mais cara que a resistência da lâmpada. Por quê? Porque ele é feito de um condutor melhor, um condutor de menor resistência. Ah, Virgínia, eu não acredito muito nisso. Bom, vamos ver então, olha só. Esse R, vamos lá, ó, vou falar do R1. O R1 vai ser o O1, 200, dividido por I1, meio. Cara, 200 por 5 dá 40. 200 por meio dá 400 ohms. E o chuveiro? Esse aqui é a lâmpada, tá vendo? Esse cara aqui é a lâmpada. Vamos colocar aqui para não ficar... É uma lâmpada. Isso aqui é um chuveiro. Tá bom? Então, o R1 é o da lâmpada. E o do chuveiro? Vamos lá, ó. R2. R2 é U sobre U2. 200. E 2, 20. Bom, 200 por 20, 10 ohms. Beleza? Gente, então é isso. O que a gente precisa saber? Para todas as aulas, a partir de agora, tá? A partir de agora, potência é o piu. Tá bom? Piu. Energia ou o trabalho é que o U, é carga vezes a DDP. Energia também é potência vezes tempo. Tem que saber, tem que lembrar disso. Mas nada mecânico, você já sabia. Kit, piu, hui ou uri. Vamos lá de novo. Kit, piu, uri. Kit, piu, uri. Então, a partir de agora, no nosso próximo momento, eu vou resolver algumas questões clássicas de resistores. Tá certo? Vou tirar uma foto agora e vou deixar aqui a lousa para vocês pausarem. Gente, até mais. Tchau, tchau. Bom, é isso aí, galera. Primeira parte da eletrodinâmica. Então, temos que saber Kit, piu, e, por último, o uri. Beleza? Beijo para vocês.